Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar em seus olhos, serenos e meigo Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo e um ensino Ao ver as gravuras nos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor Um dia também O verei face a face O verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Oh, aleluia Venha Jesus Como Ele é Como Ele é Sim Que é um ser